Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal Nesse vídeo eu vou mostrar uma maneira mais fácil De você colocar músicas no MySummerCard Bom, nessa maneira você vai baixar músicas direto do Youtube Então fica bem mais fácil E você vai utilizar esse programa aqui 4K Video Downloader Bom, é só você fazer o download gratuito aqui Nesse link aqui Vou deixar esse link na descrição Então é só descer aí que você encontra esse link Eu já fiz o download, então vou instalar aqui A instalação é bem simples Não tem nenhuma surpresa nem nada do tipo Só você aceitar, avançar e instalar Beleza, programa instalado Vou deixar para iniciar o programa Então, programa iniciado Eu vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho Para facilitar aí a localização das músicas Então vou colocar aqui Ogg músicas E vou deixar aqui Bom, agora você vem aqui no Youtube E acha um vídeo de uma música que você queira E basta você copiar a URL da música Então é só copiar aqui E vir aqui e clicar aqui Não precisa nem dar Ctrl V nem nada É só clicar aqui Como esse vídeo faz parte de uma playlist E tem várias outras músicas Ele vai perguntar se eu quero baixar já direto a playlist inteira Então eu quero baixar a playlist inteira Então eu vou clicar em baixar lista de reprodução Ele vai analisar E vai pedir para inserir a chave Para baixar todas as músicas Como eu não tenho chave de licença Eu vou pular E ele vai baixar 25 músicas Então é um número bastante grande Beleza, então ele está analisando aqui Se eu quiser eu posso parar a análise sem problema nenhum E... Bom, ele vai baixar 24 músicas Aqui ó 24 de 24 Aqui você tem que mudar aqui Baixar vídeo para extrair áudio E aqui no formato você escolhe OGG Aí é só você extrair Ele vai perguntar a pasta que ele vai extrair E aqui você muda aqui para trabalho E é a pasta que você criou Tem outra aqui inclusive Então você vai vir em extrair E ele vai baixar todas as músicas aí de uma vez só Rapidinho Então quando terminar de baixar as músicas aqui Eu volto Beleza Ele está terminando de baixar as músicas aqui Esse programa aqui é bem simples e intuitivo Então é bem fácil de se usar ele E terminou de baixar todas as músicas As músicas baixadas ele fica mais colorido Bom, agora é só fechar o programa E vir aqui na OGG Músicas aqui que eu criei Inclusive essa outra que eu vou diretar E todas as músicas aí que eu baixei estão aqui Você já baixa todas as músicas de uma vez só Para colocar no jogo Você precisa renomear todas as músicas para track 1 E assim subsequente Eu vou ir renomeando aqui e já volto Beleza, terminei de renomear aqui Então são 24 músicas Se eu não me engano o limite de músicas aí é 99 Então você pode colocar até track 99 Bom, todas as músicas renomeadas aí Então a gente vai pegar todas as músicas E vai ir na pasta do jogo, de instalação do jogo Então se você usa pelo Steam É, propriedades aqui E ficheiros locais E ver pasta de instalação Se o seu jogo for pirata Você É só abrir a pasta do jogo E procurar É, aqui tem a pasta rádio E é só colar os itens aqui Beleza Feito isso É só entrar no jogo Vou entrar aqui E vou dar um corte aqui Beleza Entrou aqui no jogo É só clicar aqui em Import Radio Songs Se a sua versão for antiga Aí você tem que importar usando a tecla ESC durante o jogo Ele vai dar um lag aqui Então você espera ele ficar em Import TED Pra depois continuar E poder ouvir suas músicas Então, voltando aqui É, como o som do jogo é muito alto Então vou mostrar aí Já, já liguei a música Já tá no máximo Mas o jogo tá no mudo Então vou mostrar aí como que fica aí Com os dois subwoofers no carro Bom, é isso aí Bom, é isso aí Como o som do jogo é muito alto Então acaba Ficando difícil falar aí Com a música ligada É, se gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo aí E se inscreva no canal Pra dar uma forcinha pra nós E gostaria também de agradecer aí Aos 800 inscritos aí do canal O canal crescendo rapidinho Bem mais rápido do que eu esperava Isso aí me dá ânimo aí Pra trazer mais conteúdo De mais summer car Então esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou, deixe seu like Valeu, falou, fui!